A INSS confirma mais mudanças em aposentadorias a partir de 2024. Essas mudanças, além daquelas que foram trazidas pela reforma da Previdência de 2019, nós temos mais mudanças para 2024. Vou explicar para vocês mudanças que foram instituídas em 2023. Então fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de compartilhar essas informações para poder ajudar outras pessoas. Compartilha lá no seu Instagram, seu Facebook, Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Deixa aquele like, aquele joinha da confiança. É o final do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe seus comentários. Aproveita que é de graça. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Então foi comunicado aqui, apesar das mudanças da reforma da Previdência que aconteceram em 2019, a possibilidade que garante direito a pessoa a se aposentar desde que demonstre que cumpriu alguns requisitos dessas novas regras que eu vou compartilhar com vocês. Então, a partir do próximo ano, 2024, a perícia médica pode ser enviada por servidores administrativos em especializações específicas para agentes relacionados à saúde. A mudança representa uma alteração na abordagem. Outra mudança sobre o excesso de respeito à idade mínima da aposentadoria, que nós vimos aí, que ficou fixa nesse ano de 2023. Nós vimos que são 65 anos homens, 62 anos mulheres. Para a aposentadoria com idade mínima, haverão modificações no tempo de contribuição. Enfim, uma série de mudanças que eu vou tentar explicar para vocês aqui. E se tiver qualquer dúvida, deixe comentários ao final do vídeo. Vamos falar sobre mais detalhes das mudanças. Além da idade mínima, trabalhadores também deverão respeitar o tempo de contribuição. Para ambos os sexos, o período mínimo de contribuição é de 15 anos atualmente e os índices são reajustados para quem já estava antes de 2019. Para quem passou depois, tudo mudou. Nós sabemos disso. As mudanças acontecem por conta do período de transição previsto na reforma da Previdência 2019. Por isso, as regras deverão permanecer com as mudanças constantes até o ano de 2033. Então, tem mudança até 2033, minha gente. Todo ano muda. Em caso de aposentadoria motivada por doença, o trabalhador não precisa mais atingir a idade mínima para a realização da solicitação. Então, uma grande mudança nesse ano de 2023, que nós devemos notar, em relação à aposentadoria por invalidez, não é mais exigido uma idade mínima. Antes era limitado, porque é uma pessoa tão jovem só porque está morrendo e vai aposentar por invalidez. Então, não é exigido mais para a idade mínima para a aposentadoria por invalidez. No entanto, é necessário que tenha que ser realizado as 12 mínimas contribuições, pelo menos um ano de contribuição, a não ser que seja em caso de acidente de trabalho ou doença do trabalho. A fórmula de cálculo da aposentadoria também foi modificada. Anteriormente, o cálculo é realizado com base na média das contribuições. Agora, o valor será liberado mensalmente, calculado, levando em consideração a média de todos os pagamentos para calcular quanto poderá receber ao pedir o benefício. O futuro aposentado pode realizar até uma simulação dentro do site ou aplicativo Meu NSS, mas cuidado, verifique se as suas informações estão corretas, porque esse cálculo pode sair errado. Recomenda-se que você busque sempre a ajuda de um profissional para estar atualizando as suas informações. Lá na plataforma também é possível conferir informações sobre o tempo de contribuição, anos restantes para aposentadoria, contratos de trabalho ativo. Então, tem como você saber todas as informações e conferir antes de pedir. Então, vamos lá. O que vai mudar além das mudanças lá da reforma da Previdência 2019? Vou atualizar vocês aqui uma série de vídeos, conforme foram pedindo aqui nos comentários. Então, o INSS publicou no Diário Oficial da União, para ser mais exato, no dia 20 de novembro de 2023, uma portaria que dispensa a realização de perícia médica para o pagamento de aposentadoria especial para trabalhadores expostos a ruído. Então, inicialmente, começa com ruído. Mas, a partir de 2024, isso pode se estender a outros benefícios também. Ou seja, após essa decisão, a análise de conformidade do formulário de atividade especial, aquela que você trabalha com algo que faz mal à sua saúde, para fins de enquadramento no tempo exercido em condições especiais prejudicantes à saúde, será realizada de forma administrativa, dispensando a necessidade de análise pericial da Perícia Médica Federal. Não precisa de perícia médica. Dessa forma, surgem mais vagas para aposentadoria por invalidez, pedido de aposentadoria PCD, BPC Loas por incapacidade, pessoa deficiente, enfim, auxílio-doença, auxílio-acidente, vai sobrar mais vaga para a perícia. A portaria ao qual me refiro, que foi publicada no final de novembro de 2023, é a de número 1630, que afirma que até o momento a mudança vale apenas para o agente prejudicial à saúde, ruído previsto, regulamentado na Previdência Social, e em outras situações ainda é necessária a perícia médica. Então, volto a repetir, aposentadoria com algo que faz maior saúde, para outras situações ainda é necessária a perícia médica presencial. A mudança vai reduzir o tempo de análise para os peritos que possam realizar uma maior quantidade de exames em outros tipos de benefícios. Com a análise administrativa, o processo de pagamento deve ser concluído em prazo menor, o que vai beneficiar tanto trabalhadores quanto os peritos médicos. No entanto, a portaria também estabelece alguns casos específicos em que os trabalhadores submetidos a ruído devem passar pela perícia médica federal. Por exemplo, nos períodos trabalhados até 2 de dezembro de 1998, a análise da perícia médica federal será necessária quando os valores demonstrados forem variados e contiverem valores simultaneamente inferiores e superiores a margens aceitáveis, desde que o gráfico e registro de cálculo sejam fornecidos. Ou seja, a empresa vai fornecer a documentação, mostrando que houve uma variação. Então aí precisa de até 2 de dezembro de 1998, quem trabalhou naquela época com ruído, que tem essa variação, que passa por perícia médica para averiguar se realmente o ruído prejudicou. Ou então os períodos trabalhados até 31 de dezembro de 2003, quando os documentos apresentados forem anteriores à identificação dos períodos trabalhados sobre circunstâncias que fazem mal à saúde, circunstâncias especiais, contando que estejam acompanhados da avaliação técnica. Então, é uma questão aqui que nós estamos colocando para vocês, para que o ruído não precise passar por perícia médica na hora que você for pedir a sua aposentadoria especial. A aposentadoria para quem trabalha com algo que faz mal à saúde. Regulamentação, portanto, os demais que vão pedir aposentadoria especial, ou seja, aposentadoria para quem trabalha com algo que faz mal à sua saúde, ainda são obrigados a passar por perícia médica federal. Somente fica dispensado trabalhadores da área que são submetidos a ruído. Então, a aposentadoria, nova regra do INSS, isenta grupo especial de perícia médica. Então, as principais informações aqui eu estou compartilhando com vocês. Estou falando de algo que foi publicado em novembro. A portaria dispensa a realização de perícia médica para pagamento de aposentadoria especial por trabalhadores expostos a ruídos, com apenas duas exceções. Vocês viram aí, pessoal que trabalhou até 2 de dezembro de 1998 e também até 31 de dezembro de 2003, perdão, aqueles que a documentação não é suficiente para que seja constatado por um funcionário do INSS a necessidade de pagamento de um benefício especial, benefício especial para quem trabalha com algo que faz mal à saúde. Lembrando que as modificações feitas na aposentadoria especial durante a reforma de 2019 estão em discussão em um processo que foi aberto, levado lá para o Supremo Tribunal Federal para que digam se é constitucional ou inconstitucional as mudanças. Tem esse andamento que eu vou estar trazendo para vocês, essa decisão que deve ficar para 2024. Tivemos uma grande decepção em relação à pensão por morte, que foi considerada constitucional, a mudança que prejudicou muita gente, a mudança na reforma da Previdência de 2019, que hoje paga apenas 60% do valor em relação à pensão por morte, diminuindo significativamente a pensão por morte, paga 60% do valor e 10% para cada dependente apenas. Lembrando dessa situação. Foi considerada como sendo constitucional e tem vários outros trechos, outros pontos da reforma da Previdência de 2019 que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. O Supremo não intervém nas medidas de lei. São partidos políticos e também instituições que representam aposentados e pensionistas que entram com ações para ver se aquilo realmente fere a Constituição ou não. Então, o trabalho do Supremo Tribunal é dizer se aquela modificação na lei é constitucional ou inconstitucional. A respeito da pensão por morte já foi decidido, agora está em andamento também a respeito da aposentadoria especial. Por quê? Porque a aposentadoria especial, conforme as regras foram colocadas lá, na reforma da Previdência de 2019, acaba que as pessoas vão esperar até ter uma idade a mais, com mais tempo de contribuição, para que receba um valor maior do benefício. O que vai causar com o tempo o fim, a extinção da aposentadoria especial. A pessoa fala, não vai compensar eu trabalhar com algo insalubre, sendo que se eu trabalhar um pouco mais, mesmo que seja insalubre, eu tenha acesso a um valor maior do benefício, a diferença é pequena e as pessoas vão deixando a aposentadoria especial de lado. Mas essas definições vão ficar para 2024, tem muita mudança, até o atual ministro da Previdência Social quer rediscutir a questão da pensão por morte, que prejudicou muitas pessoas, mas são assuntos lá para 2024, que nós vamos seguindo aqui. Então, nesse momento, nova regra está isentando o grupo que trabalhou com algo que faz mal à saúde, ruído, não precisa passar por perícia médica, os demais precisam ainda passar por perícia médica federal. Novidades daqui a pouco eu compartilho com vocês, compartilhem os vídeos aqui do canal para ajudar outras pessoas, eu espero estar ajudando, qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários. Tem muita informação chegando, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo, que Deus abençoe a cada um de vocês, gratidão a todos, a todas que acompanham aqui os vídeos desse canal. Quero deixar um forte abraço e agradecimento ao incentivo das pessoas para eu continuar com esse trabalho informativo. Fiquem com Deus, um forte abraço, lembrando, é de graça, não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho das notificações, só não esquece de compartilhar no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para que todos recebam as informações desse canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho